Afi, afi Afi, afi Eu te traigo um mínimo sabroso Eu te traigo um mínimo para bailar Eu te traigo um mínimo sabroso Eu te traigo um mínimo para bailar Este ritmo que agora te estoy tocando Este ritmo que todos quieren bailar E a la gente lo piden a grito Porque tiene un sabor bien tropical, tropical Eu te traigo um mínimo sabroso Eu te traigo um mínimo para bailar Eu te traigo um mínimo sabroso Eu te traigo um mínimo para bailar Este ritmo entero, ya lo están cantando Se contagiaron con este suit tropical Tiene sabor comelaza con sabrosura E hasta en la luna también se podrá bailar Oye Loki Eu te traigo um mínimo sabroso 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 Eu te traigo um mínimo para bailar Eu te traigo um mínimo sabroso Eu te traigo um mínimo para bailar Eu te traigo um mínimo para bailar Eu te traigo o meu ritmo para bailar Eu te traigo o meu ritmo Eu te traigo o meu ritmo Eu te traigo o meu ritmo Música Baila, baila, con mi ritmo Yo te invito para gozar Baila, baila, con mi ritmo Yo te invito para gozar Baila, baila, con mi ritmo Yo te invito para gozar Baila, baila, con mi ritmo Yo te invito para gozar Para bailar, para gozar Baila, baila, com meu ritmo Eu te invito para gozar Baila, baila, com meu ritmo Eu te invito para gozar Baila, baila, com meu ritmo